Fui devagarinho Com medo de falhar Não fosse-se o caminho certo Para te encontrar Fui descobrindo devagar Cada sorriso teu Fui aprendendo a procurar Por entre sonhos meus Eu fui assim chegando Sem entender porquê Já foram tantas vezes tantas Assim como esta vez Mas é mais fundo o teu olhar Mais do que eu sei dizer É um abrigo para voltar Ou um mar para me perder Fora o vento Nem sempre sabe a liberdade A gente viz Mas sabe o que não é verdade Foge ao vazio Enquanto a vida dança e sai Eu trago-te comigo E sinto tanto, tanto A tua paz Eu fui um pano de pouco a pouco Abri a porta e vi E havia a luma aceso E um lugar para mim Quase me assusta descobrir Que foi esse sabor E a vida inteira A procurar entre a paixão e a dor Lá fora o vento Nem sempre sabe a liberdade A gente perder a balança Entre o sonho e a verdade Foge ao vazio Enquanto brinda Dança e sai Eu trago-te comigo E sinto tanto, tanto A tua paz Lá fora o vento Nem sempre sabe a liberdade Gente perdida Gente perdida A balança Entre o sonho e a verdade Foge ao vazio Enquanto brinda Dança e sai Eu trago-te comigo E sinto tanto, tanto A tua paz